Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês E galera, eu andei pensando aqui com a Adjosson Que é um amigo meu que mora aqui comigo E sim, eu não vou deixá-la dentro de casa Tipo, literalmente Eu vou amarrar ela aqui fora E... Vou... Deixar uma câmera Que eu tenho aqui em casa Gravando ela, tipo, a noite inteira Beleza? Eu vou amarrar ela aqui O Adjosson deu um toque aqui Como que, tipo, amarrar ela Aí fica mais suave De deixar ela presa E aí ela vai ficar pendurada também Então, tipo, vai ficar mais Top Isso aí Enfim, deixa o dedo no like, beleza galera? Isso daí vai ajudar muito o canal do C Divulgar pra geral Se você for novo no canal, se inscreve aí Que vai ter vídeo todo dia Tem vídeo todo dia, na verdade E... Bora lá Foi essa ideia que a gente teve aqui A gente andou pensando rapidão O que a gente deveria fazer com essa boneca Assim, né Adjosson? Isso Beleza Aí só faz a corda por trás dos braços E amarra ela aí na coisa E amarra já Mas não deixa no rumo da parte também não, né? Não, não vou me deixar aqui, ó Deixa aqui no lugar Levantar pra mijar de madrugada é perigoso Você caga Morras Você é doida Já me caguei quando eu vi ela aí na escada Sozinho Imagina se eu estivesse sozinho Ia estar me esborrando todo Enfim, mano Passado, Daniela Passado demais Depois eu vou mandar um WhatsApp pro Ítalo também Pra explicar o que aconteceu de novo, né? De novo, mais uma vez Vou deixar ela na cara aqui, mano Mano, essa boneca não pode escapar daqui Se ela escapar aí já é uma noite Já tá de calma Ó, seguinte, galera Tá firme, ó Não vou forçar muito Porque senão a parola vai estourar, óbvio, né? E ela vai ficar aqui Eu vou tentar deixar a câmera posicionada Em algum lugar, sei lá É... Pra conseguir gravar Acho que tem um lugar melhor Tem que ver se ela não vai cair Acho que é aqui, ó Porque aí qualquer coisa Eu posiciono a câmera aqui E aí fica suave, né? Fica de boa Enfim Vou deixar ela aqui Eu nem sei porque eu tava amando essa boneca Enfim, galera A gente vai dormir Porque já tá tarde, óbvio Daqui a pouco tem que levantar também Dormir não? Cuchilar É, cochilar, né? Tá, tipo, muito tarde E... Eu vou deixar a câmera gravando aqui, galera Eu vou dormir Tá? E... Vamos ver o que acontece, mano Se realmente acontece alguma coisa Porque, tipo, sempre acontece alguma coisa Aí fica difícil, né, mano Pra dormir assim, mano Porque, tipo, você sabe que tem uma boneca Que apareceu do nada E, tipo, você não... Eu não vou conseguir dormir, mano Sinceramente, eu não sei você É... Mesmo que eu não sou um pesado Mas, enfim, mano É... Eu conto com o apoio de vocês aí Se inscreve muito no canal Deixa muito like Compartilha pra geral Comenta aí Se isso foi uma melhor Uma boa ideia de se fazer Ou não Beleza? E... É isso, mano Eu vou posicionar a câmera aí certinho E daqui a pouco eu volto com vocês Galera, é o seguinte, mano Desculpa por assustar vocês Aparecendo assim do nada Mas, enfim É... Eu deixei a câmera Eu vou deixar a câmera aqui Eu deixei um carregador portátil Pra, tipo, deixar um... Tipo, a noite inteira Até eu acordar, basicamente E... Ou, tipo, sei escutar alguma coisa Sei lá Enfim E... Tipo Mano Tá ventando Tipo, isso daqui é o vento Vocês estão vendo que até, tipo O varal tá balançando Uma zopa ali também tá balançando E eu vou deixar ela gravando A dilção tá aqui em cima É... E a gente vai dormir, mano Como eu falei pra vocês Eu vou deixar a câmera gravando Tipo, a noite inteira Beleza? Pra vocês verem Pra mim, tipo Na hora de editar também Tipo, ver se vai acontecer Alguma coisa do tipo Beleza? Se vocês notarem qualquer coisa Qualquer coisa Tipo, de estranho Tirem print da tela Beleza? E mandem aí no meu e-mail Que tá na descrição Aí, ou vocês entram no meu Instagram Lá que tem meu e-mail também E vocês podem mandar o print da tela Pra... A gente analisar certinho E depois Dependendo da quantidade de prints A gente analisar Eu até analiso com a Dilson Com o Italo Lá na casa dele Pra ver, tipo Se a gente consegue realmente ver O que vocês estão vendo Aqui mais um pouco Mais um pouco não Tipo, a noite inteira mesmo Dane-se se Acabou a bateria Enfim E aí depois a gente dá Uma analisada pra vocês Beleza? Então, mano Deixa o dedo no like Muito aí, mano Que isso daí vai te ajudar Muito o canal a crescer Beleza? É... Mano, eu tô até comendo De tocar nessa boneca Depois de me namorar Com o free É... Enfim, galera Eu vou dormir Tô cansado Tô com muito sono Já tá muito tarde Se eu dormir também E... Enfim Basicamente é isso E... Até daqui a pouco Falou Eu vou tocar nessa boneca Pra deixar ela mais aqui em cima Pra ver, tipo Se não foi realmente um vento Beleza? Eu vou deixar ela aqui Certinho Mano Essa boneca é bizarra Mas enfim Vocês tão vendo que é o vento Pode o som descer Não tem nada Então, tipo Ela não desce sozinha Beleza? Então... Mano Na moral Vamos ver o que vai acontecer Beleza? Valeu Falou E elas... Ó, tá ventando muito, mano Ventando muito mesmo Então, falou Ai... Tchau, tchau. 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 Tchau.